Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de faxina aqui no canal, né gente? Nossa maratona de faxina. A faxina hoje vai ser num banheiro, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa faxina. Aqui no banheiro, tá? Vou ter que colocar uma iluminação aqui, alguma coisa, porque tá escuro. Mas aí eu já vou mostrar pra vocês como é que tá aqui as coisas, né? Do lado de lá, gente, eu vou dizer pra vocês que o Mô deu uma limpadinha. Ó, o Mô limpou o lado de lá, tá vendo? Vocês vão ver o chão, não tem nada. Só tá um baldão, que é esse balde azul que sempre fica com água pra gente tomar banho quando não tem água no chuveiro. E tem uma mangueirinha ali que é pra encher esse baldão. Do lado de lá tá tudo ok. Mas eu vou jogar uma água sanitáriazinha, né? Dar uma estragadinha nesse chão. O lado de cá... Tá essa baguncinha aqui, por quê? Vamos lá. Ontem eu tava aqui fazendo uma maquiagem, então ficou aqui minhas coisas de maquiagem. Mais de meus produtos mesmo, o lencinho com o limpo rosto. E também fica aqui meus produtos de cabelo, né? E aí, mãe, tá ali. Tá privada aqui, vocês estão vendo? Então a gente vai dar uma organização aqui em cima. Vou ver se eu tiro essa pia daqui pra gente dar uma limpada nesse chão. Esse espelho também, gente, tá igual. Vou pegar a iluminação aqui, né? Pra colocar lá no banheiro, pra ficar uma iluminação bem legal. Pra gente faxinar o nosso banheiro. Tirei as coisas de cima da pia. As maquiagem eu guardei, as outras coisas eu separei, tá tudo ali. Pra no final a gente arrumar, colocar tudo em cima de novo. A pia tá ali, tá vendo? Depois é só a gente limpar ela e tal. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. A privada ali, em cima da privada é só um pote, né? Que a gente vai usar pra lavar aqui, no caso. Aí tá assim aqui, ó, gente. Porque a pia, essa pia que eu tirei fica aqui, ó. Do lado da privada. Então tá assim aqui. Ó, o chão já tá todo molhado, né? Que eu tô por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui essas teias de aranha logo. Porque menino, não instante fica teia de aranha, minha gente. Não sei se dá pra vocês verem. Pra lavar a privada, eu vou usar água sanitária. Tá, eu vou colocar aqui dentro. Eu uso também, gente, essa solução aqui, ó. Para limpeza pesada. Aqui onde eu moro se chama ácido muriato. Tá, eu coloco um pouquinho só. Porque ele faz muito efeito. E também, ó, um pouquinho de sabão em pó. E água. Coloco aqui dentro. Aí deixo aqui dentro fazendo efeito. Enquanto essa, o resto que sobrou, eu limpo por fora. Com esse negócio que é de limpar depois de dentro da privada. Vou limpar por fora aqui. É bom uma luva, né? Mas como eu não tenho, eu vou usar o saco mesmo. Porque esse ácido aqui, ele queima. Ele é muito forte. Vocês não tem noção. Não sei se vocês já usaram. Acho que sim, né? Dona de casa. E esse ácido, ele queima. Ele machuca. Então, tem que estar com alguma coisa na mão. Então, se não tem uma luva, bota um saco mesmo. Só pra proteger, né? Aquele deitar. Porque não tem cão, caça com o gato. Né? Então, tô aqui com a luva. Então, tô aqui com o saco na mão. E vamos ir embora aqui. Tchau. 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 Lá vem aqui fora. Tá? Agora, como aqui dentro ficou fazendo efeito. Não dá nem pra aproximar mais a câmera pra vocês. Mas... Ó. Agora, quando esfregar... Gente, essa... O ácido muriato, ele é bom. Porque ele solta qualquer manchinha que tiver dentro da privada. Você vai colocar qualquer manchinha aqui, ó. Ele solta. Por isso que é bom deixar um pouco, enquanto faz efeito. Mas depois eu mostro pra vocês dentro como ficou. Tá? Aí aqui, ó. Esfregar bem. Como vocês viram, lavei aqui, esfreguei esse chão. Agora tá todo prontinho, tá? Eu peguei, tirei a água. Tirei aquela parte de sabão, né? Que eu tenho esfregado. Tirei com o rodo. Tá. Pra gente colocar a nossa pia. É... Porque é piso queimado. Então, a cor dele é essa. Mas tá bem esfregadinho, bem lavadinho. Já limpando a pia. Tô limpando na cozinha, onde eu botei ela. Né? Porque, no caso, quando eu botar ela no banheiro, ela já vai entrar... Limpinha. Então... Limpando aqui. Gente, essa bucha aqui eu uso pra... Essas coisas mesmo, tá? Só pras coisas do banheiro. Tá bom? Já limpei a pia. Já coloquei aqui. Ó, a pia tá aqui. Bem limpinha. E aqui é a nossa privada. Ó. E aqui tem desinfetante, gente. Pra colocar na nossa vacina. Vai ficar aqui cheio. Eu também vou mostrar pra vocês como ficou, né? Nossa privada. Passar só uma bochinha aqui nesse espelho. Só pra tirar esses machados dela. Eu coloquei tudo dentro de um saco, vocês acreditam? Só pra facilitar, né? Na verdade. Porque aí, ó. Já vai tudo de uma vez, ó. Nossos produtos aqui. Então, vamos ir lá colocar. Pra arrumar nossas coisinhas. Nossos produtos. Então, eu deixo as quises porque facilita, né? Ah, eu vou lavar o cabelo. Aqui, no caso, a gente se arruma aqui, ó. Dando nesse espelho do banheiro, então. Só os de Brian que eu vou levar lá pro quarto dele, né? Porque como eu dou banho, quando eu dou banho dele, aí termino deixando coisas dele aqui também. Aí, nós vamos guardar tudo no quarto dele as coisas. Aí, vamos tirar, né? Ó. Joga a água aqui na nossa privada. Pra virar esse sabão. Olha só. E aí, essa água que cai no chão, a gente já esfrega o chão, né? Pronto. Vou entrando aqui, vou mostrar pra vocês. Olha, o nosso chão aqui bem lavado. E como é isso pra vocês, né, gente? Esse chão é piso queimado, então ele é nessa cor mesmo. Ó. Aqui tá a nossa piazinha. Limpei ela. Vou desinfetar aqui dentro. Ó. Coloquei nosso cheirinho. Pronto. Está nosso banheiro, né? Tudo prontinho, bonitinho. Ai, coisa boa, né, minha gente? Aqui, ó, ficou nossas coisas bem arrumadinhas. Nossos produtos aqui, bem arrumadinho, separadinho. O espelho limpo. E está assim, ó. E olha só, minha gente. É tão bom, né? É maravilhoso, né? Ó, se vocês querem mostrar como ficou dentro aqui, coloquei um desinfetante. E desinfetante aqui, rosinha. Coloquei aqui dentro, ó. Então tá tudo limpo, tudo bonito, tudo arrumado por aqui. Nosso chão. Ai, mulher com banheiro limpo, né? Que a casa limpa é outra coisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo aqui da nossa maratona de faxina aqui no canal. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Um grande beijo e até a próxima.